Então, Matilde, estás boa? Tudo bem. Bem, já nos viemos há menos de tempo. Há muitos anos. Como é que está a correr aqui? Estás a gostar? Está. Está a correr bem. Vamos agora ao Euro. Boa, boa, boa. Primeira competição. Assim mais a sério. Fizemos a Sub-19 em 2012. E depois a Sub-16 também se qualificaram a ter. Mas a Seleção A é a primeira vez. A Seleção A é a primeira vez. Já tens quantas de empresas a Sub-16? 32, acho que. 32. 32, muito mais do que eu. Eu sou muito mais velha do que tu. És mais velha? Não, não sou. Não, é mais nova. Não, tenho 23. 94. 94. Só somos da mesma idade. Só que eu sou de Maio. Sou de Agosto. Sou mais nova, então. Então, sou mais velha. Tenho direito. Não, vamos dar uns toques. A bola não cai. Ui. Qual é que é a posição que jogas? Sou defesa. Não se nota. Defesa o quê? Central? Direito. Central não tinhas altura para isso. Eu não. Mas acho que é de família. Também não podes falar muito. E estudar? E estudar? Estudar acabo este ano. Estás só a jogar futebol ou estás a trabalhar também? Não, estou a estudar. Estou a acabar uma estrada. Acabo este ano. De quê? Engenharia. Estás no técnico? Não. Não? Faculdade de Ciências. Ah. Mestrado. Portanto, já és licenciada. Tudo. Tudo orientado para começar a trabalhar. Sim, mas acho que este ano vou jogar à bola. Mas pronto, pode ser que ainda acabe. Então, ir de tempo para o futebol, tranquilo ou...? Tranquilo. Dá para tudo. Também, agora só tenho mestrado. Vocês fazem treinos à tarde só? Eu treino à noite. Quantas vezes por semana? Três. Ah, então é bom. Infelizmente. Porquê? Querias mais? Queria. Então, olha, bora lá para o treino, que está na hora do treino. Bora. Não podemos treinar os dois juntos, já choveu, portanto... Aqui a falta, não vai ver que uma feminina mete uma peruca... Por acaso, podíamos fazer aí um treininho em conjunto. Homens contra mulheres. Parece-me sim. Parece-me sim.